Aliviar o impacto do embargo da Rússia aos produtos europeus é o objetivo dos ministros da Agricultura hoje reunidos em Bruxelas. A Hungria não está a ser afetada pela proibição imposta pela Rússia, mas pela concorrência desleal criada na sequência do embargo. Penses como a Polónia estão a canalizar os produtos, antes portados para Moscou, para o mercado húngaro, a metade do preço. As pessoas que não pouparam algum dinheiro no passado veem-se agora obrigadas a pedirem préstimos bancários para sobreviver. Posso garantir-lhe que muitos agricultores estão a atravessar uma situação muito difícil. A Comissão Europeia já propôs reforçar em 30 milhões de euros as verbas para promover os produtos agrícolas e encontrar novos mercados. Portugal exportava para a Rússia essencialmente tomate, carne de porco e fruta. Se olharmos para a Hungria, a situação é diferente, já que as sanções não estão a ter efeitos diretos na economia do país. Mas o efeito bolo de neve nos mercados europeus pode fazer com que muitos agricultores sejam obrigados a abandonar a atividade.